É aí que começou a campanha de vacinação para meninas de 9 a 13 anos de idade para a prevenção do câncer de colo do útero. A Secretaria Estadual da Saúde espera vacinar 80% das meninas nesta idade. E começou nesta quinta-feira em todo o Brasil a nova etapa da vacinação contra o HPV, o vírus que pode provocar câncer de útero e também outras doenças. No ano passado, a vacinação era apenas para meninas de 11 a 13 anos. Agora, as meninas que têm 9 a 10 anos também podem receber a vacina de graça nos postos de saúde. Em Lagoa Formosa, a intenção da Secretaria de Saúde é vacinar o maior número possível de meninas que ainda não começaram a vida sexual. Projeta-se a vacinação de aproximadamente 500 crianças no município. Os técnicos da saúde estão percorrendo as escolas para incentivar e mostrar o quanto é importante a vacinação. Esse vírus é transmitido através do ato sexual. É bom lembrar que não é somente o ato da penetração, mas é também transmitido através do sexo oral. Embora a gente utilize a camisinha durante o ato, não confere 100% contra esse vírus. Então, algumas pessoas, mesmo utilizando a camisinha, podem se infectar com o vírus HPV, que é a doença sexualmente transmissível mais frequente no nosso meio. No ano passado, o Ministério da Saúde aplicou quase 5 milhões da primeira dose da vacina, atingindo 100% da meta. Mas a segunda dose não chegou a 60%. Em Lagoa Formosa, o cronograma foi bem estabelecido exatamente para que se possa alcançar 100% da vacinação. Ela é de suma importância na medida em que ela auxilia na prevenção primária contra a infecção de 4 sorotipos de vírus. HPV do tipo 6, 11, 16 e 18. Esses 4 sorotipos estão intimamente relacionados ao câncer de colo uterino. Então, quando a gente vacina uma menina que ainda não teve a primeira relação sexual, portanto ainda não foi exposta ao vírus, a gente estaria reduzindo a chance dela desenvolver o câncer de colo uterino em uma idade mais avançada. Os coordenadores da campanha em Lagoa Formosa ressaltaram que os responsáveis que não concordarem com a imunização devem preencher um termo de recusa e entregar na escola. Embora a vacinação é um direito de todos, inclusive previsto em lei, a Secretaria de Saúde de Lagoa Formosa não está efetuando a vacina sem autorização dos pais ou o responsável. A gente acha que foi um pouquinho das informações, das reações da vacina, que poderia ocorrer desmaio das meninas, só que esse ano a gente constatou que esse desmaio era devido ao nervosismo que as meninas estavam tendo na hora da vacina. Um pouquinho que teve da informação da mídia que teve essa resistência da vacina, até dos próprios pais com medo das meninas passarem mal na escola, porque essa vacina, para atingir a meta, a gente resolveu fazer nas escolas que é onde as meninas estão nessa idade. Para receber as doses, é necessário apresentar o cartão de vacinação e documento de identificação nos postos de saúde e escolas públicas e privadas cadastradas. A campanha de vacinação contra o HPV terá seu encerramento no término do mês de março. Mas a gente também está, esse mês, trabalhando na saúde nas escolas, que é a vacinação, o teste ocular, o teste hipométrico, que é pesar e medir as crianças, e saúde bucal, que está sendo avaliada todas as bocas das crianças, que se tiver que encaminhar, está sendo encaminhada também a unidade básica de saúde. Música Música Música